Se tu pediu novidade, suavidade no colchão até mais tarde Se tu pediu, se tu pediu novidade, suavidade no colchão Fica ligada que eu tô chegando de chefão Hoje tem um exandão O P.K. leva o kit, tu leva o balde e o bondão Sei que ela tá afim, sabe que é sensação A neblina vai subir, tô levando um do bom E ela quer, quer, quer Se tu pediu, eu vou te dar, mulher Ela pediu e o P.K. quer, quer, quer Se tu pediu, eu vou te dar, mulher Se tu pediu novidade, suavidade no colchão Até mais tarde Se tu pediu, se tu pediu novidade, suavidade no colchão Até mais tarde Se tu pediu novidade, suavidade no colchão Até mais tarde Se tu pediu, se tu pediu novidade, suavidade no colchão Oh 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 Suavidade no ar, já posso imaginar Tô com maldade no olhar, tô ficando louca Suavidade no ar, já posso imaginar Tô com maldade no olhar, tô ficando louca Vem chegando devagar no sapatinho Vai suave que eu te trato com carinho Eu tô sapequinha, cheia de malícia Então chama ela e cola na pista E ele quer, quer, quer Se tu pediu tem que aguentar, moleque Se tu pediu novidade Suavidade no colchão até mais tarde Se tu pediu, se tu pediu novidade Suavidade no colchão até mais tarde Se tu pediu novidade Suavidade no colchão até mais tarde Se tu pediu, se tu pediu novidade Suavidade no colchão até mais tarde Se tu pediu, se tu pediu, se tu pediu novidade Se tu pediu, se tu pediu, se tu pediu novidade Puxa o bicho e vou ver Deixa Oh, oh, oh